Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu estou aqui com a minha skin adulta pra vocês de novo, pra trazer uma novidade Isso mesmo, saiu a Snapshot, que é a versão, né, beta, é a versão ainda não oficial ainda Da versão 1.14 do Minecraft, isso daí, é uma versão nova velho Isso, e eu estou bem animado, porque eu sei que tem muitos itens e muitas coisas diferentes Aqui no mundo do Minecraft, nessa nova versão E a gente vai acabar descobrindo juntos, tá bom? Eu vou ficar aqui olhando as coisas que eu acho que, tipo, são diferentes E eu vou acabar comentando com vocês, tá bom? Então a gente tem bastante itens aqui no Minecraft, eu já estou no modo criativo, né E a gente tem bastante itens aqui, vocês sabem Então vamos começar aqui pelos blocos de construção Vocês estão ligados que eu gravo bastante na versão 1.7.10 E também na versão 1.12.2 E dessas versões pra essa, mudaram bastante coisas E ó, eu já vi algumas coisas diferentes aqui As coisas mais diferentes que eu encontrei, por exemplo, da versão 7.10 pra essa Daqui da 1.14 É que os blocos, eles mudaram muito a textura É, se eu não me engano, as texturas, elas mudaram na versão 1.13 Mas esse vídeo aqui praticamente vai ser pra mostrar minha reação Vendo as novas coisas aqui, dessas novas versões que vieram, beleza? Olha só, tem bloco de magma também Tem um monte de coisa bem legal, cara Tem esses blocos de alga aqui também E... Ô louco! O balde de lava, balde de água O balde normal Tem balde com peixe tropical tão muito diferente, ó Peixe com baiacu Ah não! A gente vai ter que testar esses negócios aqui Eu não sei como é que funciona isso daqui não, cara Vamos ver como é que é esse negócio aqui, ó Eu já tô liberando algumas conquistas pelos itens que eu tô adquirindo aqui Que eu tô pegando Tem ovo de tartaruga também Se eu não me engano, essas coisas vieram na versão 1.13 O fogo de artifício eu nunca vi E ele só dava pra fazer quando você craftava e tal Ele não tinha pra pegar pronto Isso daí eu tenho certeza Tá, deixa eu ver mais alguma outra coisa que tenha por aqui Deve ter algum monstro novo Ovo gerador de morcego Tem gato Aranha das cavernas Gerador de galinha Endermit Ah tá, esse Endermit eu sei Guardião mestre Ó, então já tem alguma coisa aqui estranha Que eu não sei o que que é A gente vai descobrir Os blocos de folha tão bem diferentes também Tão bonitos, cara Eu gostei E parece que o jogo ficou mais claro Eu não sei Olha lá o peixinho Mano, isso eu amei Na moral Essa atualização que veio Dessas novas versões Do mar Da água Da parte marinha Que as algas tão se mexendo Ó, e tem peixinho E tudo mais Eu amei, velho Eu gostei de verdade Vamos colocar um pouco de lava aqui Pra ver se mudou alguma coisa Não, não mudou Não mudou nada Pelo que eu vi aqui Na lava Ela tá igual Tá, vamos tirar aqui agora Esse bloco de lava A água A água eu percebi Eu percebi que tá diferente Ela tá com a textura diferente A cor dela tá diferente No caso Ela acha que tá mais suave Não sei A água Outra água do Minecraft 1.7 Por exemplo Ela tinha uma textura Mais velha Antiquada, né Sei lá Meio estranha E agora essa daqui tá Melhor Com certeza Vamos ver aqui Olha só Eu não acredito Nossa, cara Olha lá o baiacu Ele parece que tem um óculos, velho Olha lá Que bonitinho, cara Nossa Eu gostei Na moral Vamos ver o salmão Que é esse já O peixe que já tava ali, né No caso Ó, ele tem uma cabeça Meio verde O corpo meio Vermelho E tudo mais Beleza Vamos ver agora O bacalhau Olha o bacalhau Vocês já comeram um bacalhau? Eu quero que vocês comentem aí no vídeo Falando se vocês já comeram bacalhau Eu já comi bacalhau E eu não gosto muito não, velho Eu não vou mentir Eu gosto mais do salmão, né Desse peixinho aqui Eu gosto mais do peixe de salmão Do que o peixe bacalhau Vamos ver agora o Nemo Praticamente o Nemo Mas quando você coloca ele Não é o Nemo que vem Esse aqui com certeza é o mais bonito E a variedade dele é grande Olha o quanto de peixe que tem, cara Meu Deus do céu Olha só os peixinhos Tão tudo em volta de mim, ó Tão tudo em volta de mim Calma aí, ô Calma aí, ô Sai pra lá Olha o Nemo ali, ó O Nemo veio Olha que bonitinho, cara Na moral É o peixe palhaço, né O Nemo é o peixe palhaço Eu não sei o nome desses outros peixes Mas é Pelo que eu vi aqui É um balde com peixe tropical Ou seja São vários peixes tropicais, né Que isso significa o que? Que deve ser peixes que só dá em lugar que é tropical Que a gente não sabe muito bem o que que é, né Meu amor Eu não sei, pelo menos Se vocês souberem, se inscrevam aí nos comentários Tá, ó É o seguinte O ovo, pelo que eu tô vendo aqui Não sumou na tartaruga Mas será que eu tenho que colocar em algum lugar específico? Provavelmente eu tenha que colocar em algum lugar específico Esse ovo pra ele chocar, não é mesmo? Ou será que se eu ficar em cima dele ele choca? Eu estourei o... Mentira Se você ficar em cima do ovo ele quebra? Ou se eu deixar ele aqui ele quebra sozinho? Vamos ver Bora, espera, espera Hum... É... Se você ficar em cima do ovo ele quebra? Mano, eu não sabia disso aí não Caramba, cara Que da hora Que da hora mesmo, sério E eu tô vendo também aqui que é a textura do diamante A textura da barra de ouro A textura de muita coisa tá diferente Vamos ver esses fogos de artifício Vamos deixar no time set 14 mil E vamos ver Que cor que fica esse fogo de artifício Hum... Eu acho que Não tem cor nenhuma É, esse fogo de artifício aqui Esses fogos de artifício eles não tem cor É, eu acho que a gente tem que tipo Usar eles pra craftar com cor, tá ligado? Provavelmente é isso que vai ter que fazer Tá, vamos descendo aqui, ó Hum... Girador de burrinho Golfinho Tem golfinho, mano Nossa Não é possível Muito bonito Deve ser Tá Afogado Eu não sei o que é isso Vamos pegar aqui Guardião Mestre Enderman Endermite Eu já sei o que que é Cogovaca Cubo de magma Beleza Lhama Lhama eu quero Lhama Lhama eu quero com certeza Zumbi Múmia Meu Deus Zumbi Múmia, cara Isso daí deve ser muito louco Deve ser Ó, raposinha Boa, raposinha Eu quero Gerador de invocador Gerador de mula Boa, boa Eu quero ver todos esses Todos esses negócios Olha só Invocador é o que? É tipo um mago? Ele é tipo um mago? Será que eu Será que eu faleço Se ele me atacar? Vamos ver Vamos colocar umas Olha a armadura de diamante Ficou diferente também, galera Vocês estão vendo aí Que mudou bastante A armadura também De diamante pra cavalo Mudou Mudou bastante Olha só Vamos pegar já aqui Uma espadinha também Porque eu Provavelmente vou ser atacado Por esse bicho aí Não é mesmo? Ah, e na hora de dar Game Mod agora Não é É igual antes Você tem que colocar Game Mod Survival Survival Se você quiser colocar No Game Mod 0 Vamos ver Eita, meu Deus Nossa, velho Nossa, ele invoca Uns bichos, velho Caraca Eu não sabia disso aí, não Vamos derrotar Vamos derrotar Bora Derrotei mais um Lembrando que aqui é diferente Eu não tô muito acostumado Ô, louco Ele sumou um negócio no chão Ah, vou bater nele Vou bater nele Não vou deixar ele ficar Sumonando esse negócio, não Vou jogar ele na água Boa, derrotei Só que os bichinhos dele Ainda estão Sumonados Os bichinhos Ô, louco Ai, ai, ai Não, 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 não Não, 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 não Não quero morrer Não quero morrer Não quero morrer Ah, morri Já era Não, não vou Ah, já era Realmente é muito forte Aqueles bichos, velho Eles são muito fortes mesmo Adventure creative Isso Mano, aquele bicho é forte Muito forte, cara Vocês viram? Mano, ele é um invocador Ele sumona Tipo, então Uns bichinhos que voam Coisa e tal Eu tinha visto Uma coisa por aqui também Que era uma aldeia Eu vi que as aldeias também mudaram E vocês estão pedindo muito Vídeo de série survival Não é mesmo? Por isso que eu estou trazendo Esse vídeo aqui, tá? Estou falando agora Para vocês que estão Até agora assistindo o vídeo Eu deixei para contar mais agora Porque Como vocês querem Que eu crie alguma série survival Eu estava pensando Em criar a série survival Na versão mais recente Do Minecraft E aí eu estou vendo Se vale a pena De verdade Criar A série survival Na versão 1.14 Ou se não Eu vou criar na 1.12.2 Eu acho Eu não sei Não tenho certeza Mas aqui Voando pelo mundo Não mudou muita coisa Eu só vi alguma coisa A respeito sobre as aldeias Só que a gente precisa Encontrar alguma aldeia Para a gente ver Se a gente consegue Ver as diferenças Não é mesmo? E a gente está vendo também Que os biomas Estão se misturando bastante Está vendo que tem Neve aqui em cima Por exemplo Isso Tem neve E aqui já não tem mais neve Então tipo Está bem Diversificado Os biomas Eles estão se misturando Bastante Tem bastante areia Só que aí depois Já não tem mais areia Está vendo? Então tipo Eu acho que é bom Esse negócio Porque você não fica Sempre no mesmo tipo De terreno E olha só Olha uma das estruturas Que está gerando Na versão 1.14 Isso daqui parece É É isso aí mesmo Parece aquele pessoal Lá do invocador Ó E eles Jogam Um flecha Pelo jeito E eu não sei O que tem aqui dentro Dessa torre Vamos ver o que tem aqui Praticamente Acho que nada Provavelmente Deve ser Para você derrotar Mesmo esses mobs Vamos ver os itens Tem batata Tronco de carvalho Flecha É Os itens eles não são Fortes né Que eu encontrei aqui Nessa torre Mas já Ajuda em alguma coisa E olha o mar Olha o mar Como é que está Galera Na moral Esse vídeo aqui É praticamente um passeio Pelo mar Tá ligado? É um passeio pelo mar mesmo E um passeio pelo mundo Do Minecraft Mano Não só pelo mar no caso E aí a gente vai vendo Que no modo criativo também É A gente tipo Ah não não Eu que estava Voando errado Beleza É no modo criativo Dá para nadar de boa Aqui dentro Olha os cardumes de peixe Eles se juntam E isso é bem interessante Porque daí Parece bem com a vida real né E olha que bonito A mata Tipo A vida A vida embaixo d'água Ela não é só de peixes né Tem bastante É Parte de mato também cara Tipo A floresta aquática né Floresta marinha praticamente E eles vão comendo As algas Os peixinhos Isso é muito louco mano Minecraft realmente agora Tá mudando Pra melhor Eu tô gostando Dessas alterações É óbvio Que eles tem que mudar Muitas outras coisas Mas esse vídeo aqui Vai ser praticamente isso A gente analisando Essas coisas novas Essas coisas novas Da nova versão Cara É Os animais Eles praticamente são Os mesmos Esses que spawnam É vaquinha É porco Ovelha Isso não mudou Galinha E os peixes Eles pulam Pulam pra fora da água Isso é bem da hora também Olha só Chegamos numa parte boa Chegamos na vila Olha a vila Cara A vila tem até Parte de cavalinho Mano E tá bem mais bonita Olha só Os aldeões Eles trabalham Tipo Eles interagem melhor Com o mapa Eles tão bem mais bonitos Também A roupa Olha que da hora Olha o gatinho Mano Que bonito Só tinha aquele gatinho Preto Aquele outro Lá Que gatinho Bonito Mano Da hora E as casas Tão tipo Não tão bugadas A caminha Tem cama Colorida Boa Legal Cara Muito top Mesmo Na moral Na moral Muito legal A vila Tá muito melhor Não tem nem Comparação Olha como tá bem Mais bonita As casas Tipo Eles deram uma remodelada Mesmo De verdade Nessas casas Dos aldeões Boa Olha Tem chapéu Mano Que da hora Que top Chapéu dele Cara Na moral Eu quero que tenham mais versões E mais versões Do Minecraft A cada A cada mês que passe Eu quero uma versão nova Tem que ter uma versão nova A cada mês que passe Porque Mano Tem que evoluir E mais e mais O Minecraft Pra gente poder Fazer vídeos legais E ainda mais Vídeos survival Que é modo sobrevivência Tipo Eu tô pensando mesmo Em fazer com meus amigos Aqui no mundo Do Minecraft No modo sobrevivência Minerando Sobrevivendo aos mobs Construindo casa E tudo mais Não vai ser no modo Hardcore Eu vou fazer no modo Mesmo sobrevivência Tipo Se morrer Perder os itens Aí tem que ir lá Voltar a recuperar os itens Sabe Tipo Algo do tipo Um negócio Não tão difícil Mas com bastante aventura Sabe Vai ser difícil No quesito De enfrentar Monstros E sobreviver Mas Tipo Na parte de Na parte Como posso falar assim Na parte de Spawpoint Essas coisas Eu vou deixar Bem mais de boa Tipo Vou dar Spawpoint Vou dar alguns comandos Pra conseguir Deixar a série Mais top Por exemplo Eu tô pensando Já pensou Uma batalha Aqui no deserto Contra monstros E aí antes da batalha Eu posso dar Spawpoint Com meus amigos E a gente faz Essa grande batalha Entende E aí eu Monto um cenário De batalha Bem da hora Pra gente poder Fazer vídeos Monstruosos E olha Os coelhinhos Que bonitinhos Mano Sério Na moral Se vocês Apoiam vídeos Nas novas versões Do Minecraft Não vídeos Igual esse Porque esse Eu estou mostrando A minha impressão Vendo a nova versão Entendeu Vídeos mesmo Jogando mesmo Tá ligado Fazendo vídeo Mesmo na raça E eu quero que vocês Deixem bastante Like nesse vídeo Tá bom Muito like Mesmo de montão Que a gente vai trazer Mais vídeos Aqui no canal Das novas versões Beleza Então tamo junto Galera Lembrem que tem vídeo No canal Todo dia Sete horas da noite Tamo junto Até a próxima Falou Valeu E fui Tchau 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 Tchau